A garra tradicional, aí a cobrança fechada na pequena área, o toque, Tanaka! O toque de cabeça, Tanaka tava nela, veio em cima do goleiro do Salgueiro. Escanteio pro Santo agora do outro lado, a gente vai ver de novo o lance, olha só a cobrança. O toque do João Erick, ela vem, o João Erick bateu o escanteio. E pipicou, realmente, e já corre em direção à área. Kelsen, André já tá lá na área, já pediu. Wesley, na passagem, pelo lado do campo, fez o cruzamento, ela passou pelo André! Tá dividida! O lado do Lucas Silva agora é dando as instruções perto dele. São 33 passes incompletos do Salgueiro, 27 do Santa. São números próximos, olha aí a bobeada, Bartô, entrou na área, Bartô! Pra fora! Tiro de meta cobrado ali pelo Geazi. André! Tira mal mais uma vez ali o Ítalo Melo, outro erro do Zagueiro do Santa. André clareou, bateu! Pra fora! Dominada por Luiz Eduardo. Chute de longe, sem perigo, contra o gol do César Tanaka. Domínio é do Pipico. Joga curta, Arthur tenta o passe. Bola na frente, Anderson Paulista! Tá pra fora! Wesley! Um espaço pro cruzamento, uma... Tô pra área! O Santa que só tem uma vitória, né, em seis jogos. Uma vitória e cinco empates. E a vitória foi contra o Caruaro Cid. Olha o Lucas Silva, recebeu, a chance é boa. Cortou, balançou na frente do zagueiro. Gustavo deixou pro G2! Gol! É do Santa Cruz! Felipe G2! Dez minutos do segundo tempo, na jogada do Lucas Silva. O Cabral chamava a atenção pro destaque do Lucas Silva. Era o cara que tava fazendo a diferença. E ele dominou, olha o lançamento. A defesa parou, pediu impedimento. Aí ele apareceu. Ficou no mano a mano com o Gustavo. Balançou, fez o corte, puxou a marcação e deu aquela deixadinha. Faz Felipe G2! E aí ele chegou batendo, chapou no canto direito do Tanaka. O Santa Cruz sai na frente. Felipe G2 no jogo de estreia. 1 a 0, Dani. Um raro momento onde a defesa do Salgueiro deu... Mais uma tentativa de buscar. Vamos nessa bola aí, irmão? Lateral cobrado pra dentro da área. Palomia desviou de cabeça! Valeu ali a marcação do Santa na tentativa do chute. Foi bloqueado, já tá em campo o Wellington. Já o Weiss vai informar pra gente. Cruzamento é feito na segunda trave! Baixo do vídeo pedindo. Não conseguiu fazer o lançamento. Talisca. Bom passe, achou pelo meio. Gaspar tocou na frente e saiu o Gease! Mas era o Santa. Foi para o Ariel. Camisa 22. Ah, no banco de regras. Já tinha substituído. Vem bola pra área. Bola desviada de cabeça! A tentativa do Ebert. E tem impedimento marcado. Até a cabeça!